E agora nós vamos falar com ele, ele que é especialista em BBB, é o nosso brother, Maicon Santos. Fala Maicon, bom dia meu irmão. Não teve, não teve. Ah? Opa, e aí? E aí, como é que vocês estão? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ah, tô aqui nessa tristeza danada com o Cruzeiro, viu? Vou te contar. Foi pênalti ou não foi? Foi pênalti ou não foi? Ah, mas ou menos, ele esperou o contato, o contato veio. Ah? Não foi, não foi? Ah, olha lá pra você ver, ó. Não foi pênalti não, o que é aquilo? Olha lá pra você ver, ó. Ele entrou direitinho, foi no meio das pernas do Hulk, assim, ó. E chutou a bola. Ele pegou na bola. Ah, pelo amor de Deus, fora que o juiz ajudou no último minuto ali, né? Não, não. É, vou te falar. Não quero mais trabalhar hoje também, não. Então tá bom, então vamos falar do BBB. Vamos falar do BBB, então. Vamos lá, vamos lá. Então, o BBB foi o seguinte, ó, essa semana... Ah, uma notícia boa pra vocês, faltam apenas... É, esse BBB serão 100 dias também, tá? Eu achei que seria o 90 igual ao normal, não. A Globo ganhou um tempinho a mais, então serão 100 dias de Big Brother. E faltam um pouco mais de 45 dias pro Big Brother acabar. Big Brother vai acabar dia 26 de abril e dia 28 terá um reencontro de todos os participantes que vão entrar novamente na casa. Então ainda temos um tempo bom ainda de Big Brother aí. Pra trocar ideia aqui também. E assim, ó... Isso, a gente vai ter um tempo... A gente vai se ver muito ainda. Então, assim, vamos falar aí do... A Jade, acabou que a Jade atendeu o Big Phone. E a gente tá num paredão com uma sensação de final, né? Porque pra mim isso aí é como se fosse um final. Esse paredão é a final. Por causa do Arthur? E a Jade atendeu o Big Phone. É, a Jade e o Arthur, né? A grande, os grandes concorrentes estão ali já no paredão. Ela foi corajosa, né? A Jade... Ela foi corajosa. Só que eu achei que... Eu não achei ela corajosa. Eu achei ela prepotente. Ela tá achando que tá bapando, entendeu? É, ela tá achando que é a última bolacha do pacote, né? Mas ela não sabe o tamanho da fome de cada um, então pronto, né? E ela vai ter uma surpresa muito grande. Pois é, então o BBB... Então, vamos lá. É a Jade atendeu... Tá formado, então, o paredão. E aí, vamos... Conta pra gente do final de semana, hein? A formação foi assim, ó. A Jade atendeu o Big Phone. E quem atendesse o Big Phone já estava automaticamente no paredão e poderia indicar um. Ela atendeu o Big Phone e falou assim, ó... Então é o seguinte, Arthur. Vai eu e você. Se prepara. A gente vai pro paredão. Tipo, eu achei ela muito prepotente ali. Se achando, afodando, tá. Beleza. Enfim. Aí, sábado, o Arthur ganhou o Anjo, né? Indicou a Laís, a Linda Quebrada e a Eslô pro monstro. A Laís não gostou muito da atitude dele. Não gostou. Ele falou assim, que quando ela ganhar... Ele falou que colocou ela, porque desde a primeira vez que ela ganhou, ela colocou ele. Ele falou, ó... E se eu ganhar mais mil, você será os outros mil que eu vou colocar de monstro. E o monstro dela é mamão com açúcar dessa semana, gente. Nem é monstro aquilo. Foi bem bonito. Só carregar um cavalinho. Foi bem bonito. Monstro, olha o que ela faz, aquela maquiagem. Eu acho que não fica muito legal aquela maquiagem que ela faz. A hora que ela faz... Ah, ó. Vou te contar. Mas enfim. Aí, assim, ó... Vamos voltar lá atrás pra falar sobre a Luana Piovani. Você viu que a Luana Piovani não deixou a foto dos filhos dela e com o Pedro Esclube ali no quarto do líder, né? Sim. Aí teve até uma polêmica que ela falou, ah, porque a Globo ganha muito dinheiro com isso, não sei o quê. Eu não vou expor meus filhos a esse ponto. Eu achei ela muito coerente. Concordei plenamente com ela. Eu acho que as crianças não têm que ser expostas a tal situação nesse momento. E vamos lá. Domingo. Paredão. Arthur e Jade já estavam no paredão por causa do Big Fone, né? A Jess foi indicada pelo líder Esclube. E o Gustavo indicado pela casa. O Gustavo ficou muito bravo, principalmente com a Laís. Porque ele protegeu ela e ela não protegeu ele. Então ele se tocou, né? Será que ele acordou com o Júlio agora? Vamos saber depois, né? E assim, eu achei o discurso da Jade um pouco apelativo. Chata. Um pouco bastante. É. Miss Universo, né? Então, se eu falar que vai doar, entendeu? Ah, que eu vou doar esse um milhão e meio para cinco instituições e é hashtag Fora Arthur. Pelo amor de Deus, né? Nem a administração, os administradores das redes sociais dela aqui fora foram Fora Arthur. Foram Fora Jess. Então, assim... Só que a questão é o seguinte, gente. O que que acontece? O público vota. Nós votamos, nós temos o direito de votar. Mas se o grande boss lá, o bom Antônio não quiser que a Jade saia e quiser que o Arthur saia, ele vai tirar o Arthur e deixar a Jade, entendeu? Ele vai dar um jeito de manipular. Porque eu acredito que acontece isso em algumas edições, porque ele que... O povo vota, mas a palavra final é a dele, como eu já disse. Então, se ele não quiser que o... Enfim, algum saia, ele vai fazer alguma marcutaia lá e vai colocar o que ele quer que saia, entendeu? É, e você acha que, na sua opinião, quem que sai aí nesse paredão que já está formado, hein, Michael? Olha, eu acho que a Jade sai com uma porcentagem boa aí, viu? Ela deve sair com 75%, porque, na verdade, o paredão está sendo entre Jade e Arthur, né? A Jess está ali só de... Está só compondo. É, como é que fala? Coadjuvante. É, isso mesmo, coadjuvante, exatamente. Então, enfim, eu acho que esse paredão seria um paredão da final. E eu acredito que, se o Boninho não interferir em nada, eu acredito que a Jade saia. E eu também fico nessa daí, viu? Eu até estava vendo aqui... E você? Eu estava até vendo uma enquete aqui já na internet, ô, Michael, e a Jade está com uma porcentagem bem mais alta do que os outros mesmo. O próprio irmão dela, né, fez uma enquete no Instagram dele esses dias. E aí ela deu, assim, como quem sai disparado perto do Arthur. Eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que, na verdade, quem vai sair é o terceiro que entrou contra os dois. Eu até falei isso para o Gabriel. A Anitta já se posicionou falando que a favor do entretenimento continuar tal, que quem tinha que sair era a Jessy, né? Seria qualquer uma que fosse a terceira pessoa nesse paredão. Eu espero que a Jessy não saia, porque isso aí vai ser mais uma vez a pessoa que mais precisa sendo colocada de lado por causa de duas subcelebridades que já estão lá, entendeu? Então, eu espero que ela não saia. Mas eu acho que é ela que vai sair. Tu acha que vai ser a Jessy? Eu acho. Não sei. Eu estou com essa ideia. Não sei, não. Olha, mas se fosse assim, no primeiro paredão, quando estava o... Como que é o nome? O Rodrigo, vários falaram, ó, em a favor do entretenimento, não vamos tirar o Rodrigo, porque o Rodrigo que está jogando. E foi ele que saiu, entendeu? Eu acho que isso não influencia muito. Bom, tomara que não. Mas, assim, aquele discursinho da Jade ontem foi bem chato, viu? Ela, ai, se eu ganhar, eu vou doar o prêmio, não sei o que, a vontade de falar, e aí, Miss, o que você quer para o mundo? Ai, eu quero a paz mundial. Maicon, então, na sua opinião, quem que é que sai? A Jade, a Jade vai sair aí com 73,7. Eita! Isso é que é a posta, hein? É o nosso especialista Maicon Santos, trocando uma ideia com a gente aqui a respeito do BBB, do resumo e agora também a respeito aí desse paredão que já está formado e aí a gente vai ficar sabendo quem vai sair. É amanhã, né, Mari? É amanhã. E olha, o Gustavo se livrou do paredão com uma virada incrível num jogo que teve ontem, viu? Eita! Incrível, foi... Um bate e volta, né? Foi, ele estava, assim, com 10 pontos, a Jade estava com 180. Quando vê, ele acertou tudo, assim, pontuação máxima, tal, virou, foi incrível. Beleza, Maicon, um abração, meu... Pode falar. Pior foi a... Ele jogou a faisquinha ali, ó. Chegou perto da Natália, do Eliezer, do Natália, do sol, Natália. O Eliezer te usou ali... E agora é pagando de casalinho pra... E saiu fora, a cara dele, tipo assim... Você viu, né, o meme que fizeram com ele, ali no cantinho, assim, a casa pegando fogo, ele rindo e faz assim, ele esfrega as mãos, assim, fazendo... Beleza, então, Maicon. Valeu, rapazão. Obrigada, Maicon, valeu. Obrigado, Marisol. Mais uma semana estamos juntos aqui, que Deus abençoe vocês, todos os ouvintes aí, muito obrigado por estar ouvindo a gente. Uma semana abençoada de muita luz. Estamos na quaresma, pessoal. Então, assim, ó, vamos jejuar, vamos penitenciar aí, que o pessoal esquece que estamos na quaresma. Mas é isso aí. Grande beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos vocês.